O Normalize, lançamento em Hidracon, Fortidad Atina com FPS60, é um protetor solar que além de hidratar a pele, é um poderoso anti-mancha. Sabe por que é um poderoso anti-mancha? Porque ele possui um FP-UVA, FP-UVA é a proteção UVA do produto, de 24, e isso é um FP-UVA bastante grande, somado às 12 horas de proteção, ou seja, você aplica pela manhã, ele vai agir o dia todo, reduzindo a necessidade de tantas reaplicações diárias, e isso faz o Normalize FPS60 um dos melhores protetores solares para você prevenir, né? Não só o envelhecimento causado pelo sol, mas também as manchas escuras causadas pelo sol. Vamos sentir a textura dele? Enquanto eu vejo a textura, eu queria falar um negócio para vocês. Ele possui, em sua composição, aminoácidos. Aminoácidos são frações bem pequenininhas de proteínas, e esses aminoácidos, além de ajudarem a manter a pele mais jovem, vão ajudar também a manter a pele mais hidratada. Estou aqui com o meu Normalize Hidraconfort FPS60, com 12 horas de proteção, vamos fazer o teste da textura do produto. Primeiro de tudo, vamos ver se tem perfume. Tem, tem aquele perfume chique e elegante da Adatina. Agora vamos ver se deixa a pele branca, né? Vem, ó. Eu não estou nem vendo, porque eu confio nos produtos. Deixou a pele branca? Compara com a outra mão aqui, ó. Não. Zero branco. Então, todo mundo pode usar, porque não vai ficar mascarado. E terceiro, vamos ver se a pele está hidratada. Está hidratada. Olha que interessante. E eu, Maurício Pupo, sempre venho aqui falar de protetores com toque sequinho, né? E as mulheres estavam reclamando, falando assim, Não, mas a minha pele é seca. Eu já tenho 40, 45, 50 anos. Minha pele é seca. Eu preciso de produtos hidratantes. Às vezes as pessoas também reclamavam, falavam assim, Olha, eu estou usando ácido. Minha pele está ficando muito ressecada por causa do ácido. Eu preciso de um protetor solar que hidrate a pele. Então, está aqui, ó. O Normalize Hidraconfort. Sabe por que é hidraconfort? Hidraconfort, hidratação confortável. Porque essa textura, ó, é deliciosa. Não é grudenta, nada de grudenta. Não é gordurosa, que gordurosa é uma coisa ruim, mas é hidratante. É um hidraconfort, hidratação confortável. Eu sei que você quer usar os produtos Adatina Ita, mas às vezes eles não chegaram ainda aí na sua cidade. Então, o que você faz? Você vai até a farmácia, você compra seus medicamentos, vai na farmácia de manipulação, onde você já está acostumada a fazer as suas formas, e chegando lá, você pede para quem estiver lá. Pede para o farmacêutico, que é, inclusive, meu colega. Pede para o gerente. Fala assim, olha, eu exijo que vocês trabalhem com os produtos Adatina Ita, porque são os melhores dermocosméticos do Brasil. Rapidinho, os produtos chegam aí na sua cidade para você poder utilizar. Enquanto isso, você pode comprar pela internet, em diversos sites aí, que você encontra os produtos Adatina. Eu sou Maurício Pupo, como você já sabe, sou farmacêutico-cosmetologista, quero convidar todo mundo a sempre se inscrever aqui no meu canal, clicando no sininho também, porque assim, sempre que eu gravar um vídeo novo, você recebe um comunicado e será uma das primeiras a ficar sabendo das novidades que eu venho trazer aqui para quem gosta de ter uma pele bonita.